O Ninho quer apontar, os cachorros tem que ter medo nele. Você não deixa eu sair pra fora. Não pode. Eu tô magoado com você. Não pode, não pode. Você não deixa eu ver minha namorada. Vai. Ali no Juninho é minha namorada. Ali tem uma cadela mais alta do que eu. Não, vai. Peraí. É de moto, mamãe, que quando eu caio em casa... Tem que ter que dormir na sala. Mamãe. Caiu em treinamento. Olha, tá apontando. Você, você, você. Mamãe, deu coberta. Não, eu não quero coberta. Eu quero sair pra fora. Coberta. Eu quero ver minha namorada. Eu fui ali ver minha namorada. Eu fui ver minha namorada ali no calinho. Apanhei do irmão dela. Do irmão. Sei lá, seu irmão. Eu apanhei de tudo ali. Sabia, negão, que todos os teus amigos que te mordeu, apanham tudo ali. Mordeu no meu bunda. Que ele ia mordeu no meu chato. Hoje eu vinguei, negão, todo mundo. Hoje eu vinguei pra mim os teus chinelos. Ele saiu com uma barra. Tá bom, David? Tá bom, já. Tá bom.